O Maha Shivaratri tem um significado tanto espiritual quanto científico. Shivaratri significa o 14º dia de cada mês. Isso é um dia antes de Amavasya, ou o dia de Lua Nova. Existem 12 a 13 Shivaratris em um ano. Entre todos os Shivaratris, o Shivaratri que ocorre no mês de Magha, em fevereiro, março, é conhecido como Maha Shivaratri, ou a Grande Noite de Shiva. Nesse dia, no hemisfério norte do planeta, existe um aumento natural de energia dentro do sistema humano. Cada forma de vida experiencia um certo aumento de energia dentro de si mesma. Esse aumento de energias pode ser realmente utilizado apenas pelas criaturas que têm suas colunas eretas. A nossa sorte de sermos humanos é que somos a única espécie aqui que se graduou a esse nível de uma coluna ereta. Se você observar o desenvolvimento evolutivo de várias espécies, você notará que passar de invertebrado para vertebrado é um passo significativo. E outro passo significativo no processo evolutivo é a coluna ter se movido da posição horizontal para a posição vertical. O verdadeiro desenvolvimento do cérebro aconteceu somente após a coluna ter se tornado vertical. Visto que na noite do Maha Shivaratri existe um aumento natural de energias, manter a coluna na vertical durante toda a noite traz imensos benefícios. Isso é particularmente muito benéfico para aqueles que estão no caminho espiritual, porém também é significativo para pessoas em situações familiares e também para os que ambicionam pelas coisas do mundo. Para aqueles que estão no caminho espiritual, para os yogis, esse é o dia em que Shiva transcendeu todo o movimento dentro de si mesmo e se tornou totalmente, absolutamente imóvel. Nesse dia, o seu terceiro olho abriu e a sua percepção floresceu. O que estamos dizendo é, esses dois olhos são órgãos sensoriais, eles podem mostrar as realidades físicas ao seu redor, mas se você quer ver a base dessa realidade, se você quer ver a realidade mais sutil que está para além da fisicalidade da natureza, se você quer conhecer isso, você precisa de outra dimensão da percepção. A dimensão da percepção que está além do físico é conhecida como o terceiro olho. Portanto, esse é o dia que facilita a sua jornada em direção à abertura do seu terceiro olho ou uma dimensão mais profunda da percepção dentro de você mesmo. O que é isso?